Milton Cruz, durante muito tempo o fenômeno do futebol como jogador e como técnico. A conversa é breve. Quem você revelou? Tem uns jogadores aí que começaram comigo na base no São Paulo, né? Kaká, Lucas, Hernanes, Breno, Tardelli, ah, vários. O cara revelou o melhor do mundo, Kaká, né, Kaká? É, Casemiro. Kaká foi uma aposta grande, né? É o que eu falo, o Kaká foi meu passaporte para o futebol. E o Casemiro, então? Pelo amor de Deus, é novo, André. O que quer falar é o seguinte, o meu time despeza comentários, tá? Tem muito treinador aí, olha o que esse cara revelou. Treinador não é só colocar o cara para jogar, tem que buscar o jogador, e é o que ele faz. E a gente quer desejar para você sorte, meu amigo de infância, crescemos juntos. Você é amigo meu de coração. Tamo junto. Você é amigo, é irmão, é irmão. Igual o meu, o Tom Cruise, para buscar, tem. Melhor eu não conheço. Vamos voltar lá no BR, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos viajar.